Jesus Você é minha realidade 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 Eu me entendi Eu me entendi Eu me entendi Você é minha realidade Eu me entendi 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 Você é minha realidade Você é minha realidade O Senhor, abençoe-nos, abençoe-nos. Senhor, abençoe-nos. O 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 Senhor, abençoe-nos. Mala, te beijacima Te-cari, 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 te-cari Te-cari, 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 te-c Você é o Senhor, você é o Senhor 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 Você é o Senhor